Em vez de gastares o chão, porquê que não vais direto ao assunto? Porque eu estou a tentar arranjar a melhor maneira. A melhor maneira? Então vite, Henrique, vite. Porque isso deixa-me... deixa-me garritada. Eu... Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Eu estive a pensar melhores. E não vai haver casamento, porque este casamento não vai dar certo. Tu... Tu... Tu estás... Sim, escuta, Claudete, eu gosto de ti. Mas não o suficiente para casar contigo. Ai, Claudete, Claudete, estás a ouvir mal, estás a ouvir mal, Claudete. Não, escuta, sério, é verdade. Aquilo que te estou a dizer é verdade. Eu gosto de ti, mas não gosto o suficiente para casar contigo. E não vale a pena continuar a enganar-te. Não vale? Não, não vale. Seria um erro para os dois. E... Eu já tive um casamento e esse casamento saiu falhado. Eu não quero repetir a dose, Claudete. Não queres. Então não me leves a mal, pois não? Levar-te a mal? Eu? Sim. As coisas são como são. Meu e? Meu e? Então... Quer dizer que com duas palavrinhas apenas, tu pões as minhas valizes à porta e dizes Au revoir, Claudete. Não. Claudete, não é isso que eu te estou a dizer. Eu vou-te compensar, a sério. Mal o meu pai volte. Não. Não. Eu não preciso de compensações, mas apetite corjeta. Escuta, tu não estás a entender. Não, não. Não. Tu é que não estás a entender. Estás confuso. Estás a dar o dito por não dito. Claudete, aqui não há confusão absolutamente nenhuma. Eu vou casar contigo. Quero que tu gostes ou não. Claudete, estás doida, percebes? Doida, doida, varrida. Não. Eu estou grávida. É isso mesmo que tu ouviste. A tua sementinha está aqui e vai crescer, 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 crescer. E vai crescendo. Per政府... E vai crescer.